Vamos para a corte chamar José Maria Trindade, uma nova operação da Polícia Federal. Bom dia, José Maria. Isso, muito bom dia, José Val, bom dia a todos. Pois é, a Polícia Federal está realizando buscas e apreensões em várias residências aqui. O alvo é o PMDB e o PT. É uma denúncia que foi apurada pela Polícia Federal através de delações premiadas de que o PMDB e PT teriam recebido 1%, parece pouco, mas diante da obra, de Belo Monte, é uma obra gigantesca, né? E entre os investigados está um ex-senador, é o ex-senador Luiz Otávio e o filho do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão. Este é o Márcio Lobão e não o Lobinho, né? Que é o Edson Lobão, filho que é suplente do senador Edson Lobão e que foi senador enquanto ele era ministro de Minas e Energia. Então, é a estreia de Edson Fachin, o ministro do Supremo, né? O novo relator da Operação Lava Jato. Esta é uma operação, José Val, que tem origem na Lava Jato, mas que não é exatamente a Operação Lava Jato, é a Leviatã. É natural isso? Essas delações premiadas mostram outros contextos e outros crimes e daí sai o que na CPI do orçamento se colocou o nome de Operação Mãe, que é a Lava Jato, né? E as filiadas, que são as operações que são puxadas através das delações premiadas. Isso ainda tem muito caminho pela frente, viu? Aproveitando a questão, Zé, você falou que família o Lobão tem, hein? Meu Deus do céu! Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Olha onde nós chegamos. O filho, o Lobinho, bandido, bandido, ladrão, ladrão, robô, ficou tudo elas por elas. Ah, se é o seu Zé Maria que roubou um shampoo, é prisão. O filho do Lobão, o Lobinho, soltinho. Agora o outro filho, quer dizer, é família que rouba unida, permanece unida. E o pai na CCJ, né? Na CCJ, quer dizer, o bandido do Lobão. Dá nojo de viver num país, me desculpe usar essa expressão, que tem Edson Lobão solto. Ele foi corrupto no Ministério das Minas e Energia. Ele é ladrão. Ele bate carteira. E que carteira, hein? Eu era um homem do Sarney. No Ministério das Minas e Energia, depois rouba em todo lugar. Inclusive, se você passar perto dele, pode roubar teu celular. Toma cuidado. Agora, e esse outro Luiz Otávio, salvo engano, é Luiz Otávio, né? É Luiz Otávio, é ex-senador. Esse, sem vergonha, conheço o pilantra também. É afilhado político do Jader, né? Do Jader, é da turma do Jader, do Cupo Açú, dos bombons de Cupo Açú. Você já recebeu, por sinal, o bombom de Cupo Açú do Jader, Zé Maria? Não, olha, pra ser sincero, já, mas é da deputada... Foi da deputada Maria do Socorro, durante a CPI, ela distribuía, né? Lembra da deputada Maria do Socorro? Lembro, 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 lembro. Ela distribuía esse tipo de iguaria lá do norte do Jader, nunca não. Da senadora, sim. Agora, dizem aqui que a loba, né? Que a mulher do lobão é deputada, Nisse Loba. Sim, é verdade, você lembrou muito bem, muito bem. Ela pode ser processada aqui por gestação de quadrilha, segundo a valência. Ótimo essa, ótimo essa. Olha, pois é, só pra concluir aqui, ontem vieram os governadores ao Congresso Nacional e fizeram cinco pedidos, né? Como emendar aquela lei de repatriação de recursos ilegais, mas o que eu achei interessante, José Vai, professor, é que os governadores foram firmes aos presidentes da Câmara e Senado. Não aprovar qualquer tipo de perdão aos amotinados no Espírito Santo. É isso. Tchau, Zé Maria. Bom trabalho pra você. Pois não. Muito bom dia. Bom dia a todos.